Pois bem, posteriormente nós encontramos na decadência grega a presença de duas concepções que vão se debater e que também vão acelerar essa decadência. Que é o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo tem muitos aspectos positivos e grandiosos, sobretudo na parte ética, como também na parte filosófica. Mas como uma doutrina ateia, como uma doutrina agnóstica, ela fomentava consequentemente a dúvida, a descrença, a falta de fé em algum princípio, em alguma coisa que pudesse servir besteio para a juventude. E o epicurismo, que também era agnóstico, que também era na quase totalidade os epicuristas ateus. Eles também defendiam as mesmas ideias. Só que propunham quase um hedonismo, isto é, uma busca à satisfação das paixões. O que nós encontramos? A presença das mesmas ideias do estoicismo e do epicurismo no existencialismo moderno. Nós encontramos, no decorrer de todo o processo histórico do Ocidente, a luta constante contra os princípios fundamentais da filosofia cristã. E esta luta se faz usando dos mais indignos processos, ao lado também e sobretudo das infâmias históricas. Mas, sobretudo, pelos processos indignos da filosofia. Porque aqueles que ontem defendiam uma tese, proclamavam uma tese, quando esta tese depois passa a ser incorporada à concepção cristã, e os autores cristãos mostram que aquela tese é fundamentalmente cristã, passam-se para outro lado e passam a combater a mesma concepção. Nós vemos assim, fundando-se no princípio de causa e efeito, quererem combater a filosofia cristã. Depois, como o princípio de causa e efeito é esteio dessa filosofia, passam a combatê-la. Nós vemos, defender a razão e exaltá-la, como aconteceu na Revolução Francesa, quando se prova que a razão é um dos esteios da concepção cristã, então surge o irracionalismo, surge a defesa de toda concepção contrária. Nós encontramos sempre, em todos os ciclos e no nosso, sobretudo, esta presença adversativa, dois termos em oposição, que vão se acomodando às condições adversas de um lado e outro, sempre propondo o contrário daquilo que o outro lado defende. Mas, poderiam me perguntar, mas como conseguem, se eles estão errados, como conseguem deteriorar o que está certo? Esta é a grande desgraça da humanidade. O erro tem mais facilidade de propagar-se do que a verdade. É mais fácil propagar-se uma infâmia do que uma boa conceituação. É mais fácil propagar-se um boato falso do que uma realidade. É mais fácil destruir do que construir. Perguntariam os senhores, mas não havia nenhuma razão do outro lado em combater a concepção cristã? No nosso ciclo, eu vos diria que não. Havia, sim, uma luta contra aqueles que representavam o cristianismo. Aí sim. Que a Igreja errou durante o seu desenvolvimento histórico, não há menor dúvida. Que a Igreja teve momentos indignos, também não tem a menor dúvida. Que essa Igreja foi pecadora, é sem dúvida. A Igreja triunfante é a Igreja dos bem-aventurados, e esta não existe neste mundo. O que existe é a Igreja sofredora, é a Igreja pecadora. É a Igreja que tem tido os seus momentos altos e os seus momentos de depressão. E dentro desta Igreja surgiram homens de um valor extraordinário, mas também surgiram pigmeus. Dentro desta Igreja surgiram gigantes e surgiram anões. Surgiram homens que construíram obras extraordinárias, mas também muitos que destruíram. E dentro desta Igreja, ao lado de obras grandiosas que foram realizadas, os maiores monumentos do pensamento humano, nós encontramos também uma série de obras que têm uma função destrutiva. E que foram também a razão para destruir a própria concepção que a Igreja defendia. E hoje a Igreja está colhendo os frutos desse Estado, porque a cisão interna dentro da Igreja é já definitivamente evidente. Por mais que a Igreja busque, através desse concílio, um ecumenismo e uma unificação, a cisão dentro da Igreja é inevitável, porque ela não consegue vencer os males que foram semeados por homens que não mereciam chamar-se cristãos. Assim, nós nos encontramos hoje nesta situação. Seremos nós os espectadores e intérpretes de um grande final? Ou seremos nós a possibilidade de transformarmos numa causa material, de uma nova concepção do mundo? E que ainda continue cristão dentro dos princípios fundamentais do cristianismo, que são universais e representam o que de mais alto o homem alcançou? Esta pergunta naturalmente deve pairar em todos os presentes. E esta pergunta exige resposta. E estas respostas são difíceis. São difíceis, porque os nossos estudos históricos ainda não são suficientes para que nós possamos admitir que o nosso final esteja próximo. Sem dúvida que a guerra, nas condições que se apresenta, poderá traçar definitivamente este final. E os sobreviventes, voltem a barbar. E as condições que se apresenta, E as condições que se apresenta,